Cara, tá mó trânsito aqui, acho que eu vou chegar um pouco atrasado. Você quer saber como que fala esse japonês? Vem aqui então. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Caneco, professor de Nihongo aqui nesse canal Nihongo na Prática. E hoje a gente vai aprender como que fala em japonês que tá trânsito, né? Que, por exemplo, que eu tô no engarrafamento e eu vou chegar um pouco atrasado aí por causa desse trânsito, né? Então vamos aprender como é que fala. Então a frase vai ser a seguinte. E aí vamos aprender as palavras então, né? Então a primeira palavra, ó. É esse trânsito, esse congestionamento. Então, que tá trânsito. Por causa disso. Beleza? Então tô falando que tá trânsito. Aí por causa disso, vou atrasar um pouco. Ok? É isso aí então. Não esquece, curte aí se você gostou do vídeo. Marca aqui embaixo as pessoas que precisam aprender isso. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma